Que parede, eu não quero mais reperto, quero ouvir seu canal Vale do Jaca, Vale do Jaca, Vale do Jaca Que parede, eu não quero mais reperto, quero ouvir seu canal Que parede, eu não quero mais reperto, quero ouvir seu canal Que parede, eu não quero mais reperto, quero ouvir seu canal Vale do Jaca, Vale do Jaca Vale do Jaca Vale do Jaca Mandeu 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 Mandeu